Então pessoal, para finalizar essa parte de otimização de conteúdo, a gente vai dar sequência aqui a nossa parte 3, onde eu irei falar aqui esses tópicos aqui que restaram aqui para o final, tranquilo? Depois a gente vai dar prosseguimento ao nosso mapa mental aqui do lado direito, mas isso aqui é assunto para as próximas aulas. Vamos aqui, conteúdo original não pode ser cópia, isso é um fator muito importante para o ranqueamento, ok? Isso é um fator muito importante para o ranqueamento. O que acontece? Muitas pessoas, quando estão iniciando, elas gostam, aliás, elas não gostam de ter trabalho e acabam por copiar artigos de outras pessoas, de outros blogs, e isso não pode, isso é considerado cópia e isso vai te prejudicar perante o Google e também perante a pessoa detetora dos direitos autorais daquele artigo se ela descobrir que você copiou aquele material. Então é sempre importante você criar um conteúdo original, para que assim você não tenha problemas com outras pessoas e nem com o Google, porque o Google, ao identificar que aquilo ali é plágio, ele acaba te penalizando e o teu projeto vai lá para baixo. Você não vai conseguir nem se enxergue dentro do mecanismo de busca. Então é sempre bom você se esforçar, se dedicar a escrever artigos originais. O Google sabe perfeitamente bem se você copiou o seu conteúdo de outro site. É o que eu acabei de falar. Ele sempre vai saber se você plagiou ou não aquele material. E se você plagiou e se ele conseguiu identificar, você vai ser penalizado aí, bruscamente. Tempo de permanência na página. Os motores de busca prestam muita atenção no tempo de permanência que o usuário fica na sua página. Isso aqui é chamado de taxa de rejeição. Ou seja, o que é a taxa de rejeição? É quando a pessoa entra no teu artigo, ele não clica em nada, não vai para canto nenhum, e com pouco tempo depois ele já fecha a página e vai embora. Ou seja, a taxa de rejeição vai lá em cima. Isso mostra para o Google que o teu conteúdo não foi atrativo para aquele leitor. Ok? Então o tempo de permanência no site, e principalmente a interação do usuário para com o teu site, é muito importante para mostrar ao Google que aquele conteúdo está gerando valor para aquela audiência. Mais um motivo para criar um conteúdo muito bom. Quando você cria um conteúdo de qualidade, com vídeo, com links que apontem para outros artigos, com imagens, e quando a pessoa começa a ler o artigo, e se o artigo for um pouco longo, que geralmente artigos de qualidade possuem de mil a duas mil palavras, ok? Até oitocentos também. Aí a pessoa vai ler o seu artigo, vai anotar os pontos mais importantes, e aquilo ali vai consumir tempo, né? Dois, três, quatro, cinco minutos aí, dependendo do tamanho do artigo. Aí o Google vai estar observando aquele tempo de permanência do usuário dentro do teu artigo. E aquilo ali já vai servir como métrica para ele avaliar se o teu conteúdo está gerando valor ou não. E quando a pessoa clica, por exemplo, no vídeo, ou clica num link para ir para outra página, o Google está vendo que aquilo ali está fazendo com que o usuário interaja com o teu material, fazendo com que o mesmo não tenha uma taxa de rejeição muito alta. E isso vai favorecer o teu posicionamento, o posicionamento daquele artigo nos mecanismos de busca. Então, é sempre bom criar um conteúdo que, de certa forma, faz com que o usuário leia e, principalmente, interaja, ok? Se o usuário clica no seu site e em alguns segundos sai, isso mostra para o Google que seu site não é relevante para aquelas palavras. É o que eu acabei de falar. Se ele entrou no teu artigo e não gerou interatividade com aquele artigo e nem muito menos passou muito tempo, aquilo ali vai aumentar a taxa de rejeição e vai mostrar para o Google que aquele teu conteúdo não está chamando a atenção do usuário. Então, o tempo de permanência na página é um item essencial para avaliar a questão do posicionamento do seu site perante os buscadores e até mesmo a concorrência ali, feroz, que existe no Google. Não só no Google, mas também no Bing. Eu estou falando só de Google porque é um dos maiores buscadores atualmente. Mas também tem um Bing da Microsoft que pode ser explorado e que também pode ser utilizado em suas estratégias de conversão e posicionamento, ok? Retorno Quando o usuário volta ao seu site, você também ganha muitos pontos. Então, digamos que você entrou no meu site, leu um artigo qualquer e depois, saiu do artigo e foi embora, mas depois voltou para ler o restante dos meus artigos. Esse retorno é considerado muito importante, muito bom para o Google. Ele vai verificar que o usuário gostou do meu conteúdo e voltou ao meu site. O Google percebe que se uma pessoa visita um site uma vez e depois visita outra vez, é porque o site é bom. Isso é óbvio, né? Este é um dos fatores, é um dos motivos de utilizarmos os feeds e as listas de e-mail, né? Os feeds, eu acho que isso já foi abolido, ninguém mais utiliza, mas as listas de e-mail ainda são muito utilizadas, né? Os boxes de captura, como nós gostamos de falar, porque é justamente para isso. O usuário entra uma vez, ele não coloca o e-mail, mas se ele gostar do teu conteúdo, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estar propenso a assinar a tua lista de e-mail marketing. E a partir daí, você vai começar um trabalho exclusivo aí de envios de e-mails para que aquela pessoa possa vir a se transformar em um cliente seu. Então, esse retorno, ele não só é bom para o Google, mas também é bom para as tuas estratégias de conversão, ok? Os títulos, aqui a gente vai entrar agora em algumas otimizações básicas referentes aos artigos. Então, se você assistiu a parte 1 dessa nossa sequência de otimização de conteúdo, você viu lá que eu falei que nós iríamos falar na parte 3 sobre essa questão específica aí de otimizarmos os nossos artigos. Então, a partir de agora, a gente vai ver algumas dicas bem básicas e bem bacanas para que você possa implementar aí nas suas estratégias e otimizar ao máximo o seu conteúdo. Principalmente começando pelos títulos. Como já falei, o título do seu artigo é o principal sinal para que o Google perceba o seu artigo. O título descreve a sua página e seu conteúdo e se eu quero que o Google perceba que o artigo tal é relevante para tal palavra-chave e se eu devo colocar ela no título. O título ideal é formado pela palavra-chave bem no início e depois dela um motivo para a pessoa clicar. Então, como eu falei na parte 1, a palavra-chave que você escolheu antes mesmo de criar o seu artigo, ela deve vir contida dentro do título do artigo. Isso logo no começo, para que assim o Google já veja a importância que você está dando àquela palavra, ok? Então, quando você estiver planejando o título do seu artigo, você pega a palavra-chave, coloca bem no início e logo depois você complemente algumas palavras aí que, de certa forma, agrega em valor para a sua audiência. Não passe de 70 caracteres, né? Se passar de 70 caracteres, quando o título aparecer lá na Session Engine, lá nos mecanismos de busca, o seu título vai aparecer quebrado, ele não vai aparecer inteiro, ele só vai aparecer até os 70 caracteres. Beleza, esses aqui são os High Key Snipers, eu não vou me atentar a isso daqui, ok? Vamos para a frente. Descrição. A descrição do seu site, outra coisa, se você acompanhou o nosso curso, nesse módulo, nós tratamos do plugin do Yoast SEO, que é um plugin do WordPress muito famoso, e ele tem, em sua hierarquia, essa questão de configuração do título, configuração da descrição, configuração da URL, das tags, tudo isso ele tem incorporado dentro da configuração para que você não tenha o trabalho de modificar título por título, descrição por descrição dentro do próprio artigo. e toda vez que você for criar um artigo, você vai ter um campo mais abaixo lá, com a definição do título, definição da descrição e assim por diante. Na descrição, é muito importante, ela não é visível para o usuário no seu site, ou seja, essa descrição não vai estar visível para o usuário quando ele visitar o seu artigo. Essa descrição serve para quando a pessoa estiver navegando lá na internet, navegando mais precisamente no Google ou no Bing, ele vai visualizar o link da tua página. Vai visualizar primeiramente o título e logo após ele vai visualizar a descrição. É muito simples, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer uma busca aqui qualquer, para a gente verificar na prática essa questão. eu vou colocar o e-o-que-coste. Aqui está o título, o título do meu site, o e-o-que-coste traço marketing digital de resultados. E aqui abaixo nós temos a URL, ok? E aqui nós temos a descrição. Essa descrição não vai estar visível para os meus usuários lá no site. Ela vai estar visível aqui para quem pesquisar pela palavra-chave e o e-o-que-coste. Como vocês veem, podem estar observando, a palavra-chave e o e-o-que-coste está logo no início do meu título e também está na minha URL. Por isso, eu sou a primeira opção aqui. Beleza? Então, o que acontece? A descrição deve ter o quê? Ela não é visível para o usuário, mas é visível no resultado de busca. Sua palavra-chave deve estar aqui. Nesse meu caso, ela não está, mas ela deve estar aí. Ela deve estar na descrição, mais precisamente. E quanto mais no início, melhor. E o principal é ter uma boa descrição que esteja diretamente relacionada com o conteúdo do seu artigo. Então, a palavra-chave tem que estar na descrição, tem que estar no título e daqui a pouco vai ter que estar na URL, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ela tem que estar no início do título, ela tem que estar, mais precisamente, também no início da descrição. E a descrição tem que estar de uma forma que faça que o usuário clique no seu link lá para visitar sua página. A descrição tem que gerar curiosidade, tem que trazer, chamar a atenção da pessoa que está visualizando o seu link lá nos mecanismos de busca. Deve ter uma boa descrição para induzir a pessoa quando ela ver os resultados de busca, clicar. Não é garantido que essa descrição vai aparecer no Google, pode usar uma parte qualquer do seu texto, ok? Então, o plugin lá, o plugin da Yoast SEO, ele é bom porque ele, de certa forma, vai garantir que o que você escreveu lá na descrição é o que vai aparecer aqui na Session Engine, ok? Geralmente, pode ser que aconteça alguns bugs aí, alguns erros, e não aparecesse a descrição que você informou, mas para sim, outro tipo de texto, ou parte do seu artigo, mas isso não tem problema, você pode configurar isso lá no plugin, ok? Mas o importante aqui é você criar uma descrição que chama a atenção, né? Que, de certa forma, tem a palavra-chave no início, e que chama a atenção do leitor para que ele clique aqui no título e visite sua página. Beleza. Aqui na URL, sua palavra-chave deve aparecer na URL da página também. Ou seja, tem que estar, a palavra-chave que você escolheu tem que estar lá na URL. Lembra que configuramos os permalinks, né? A gente configurou os permalinks lá no módulo de WordPress. A gente mostra isso daí, como é que se faz essa configuração dos permalinks, que é muito importante dentro do WordPress, ok? Então, se você não teve a oportunidade de fazer o curso lá no módulo de WordPress, volte lá e faça, porque é muito importante esse conhecimento para vocês. E agora, o WordPress reconhece o título que você dá ao seu post e transforma ele em URL. Beleza? Então, a URL, assim como o título e a descrição, assume também um papel muito importante na otimização para SEO. É justamente você pegar a palavra-chave e colocar no título. Beleza? Vamos lá. As tags H1 e H2. A tag H1 é a principal. Indica o título da página. Verifique se esta, se está em H1, né? Se o título da página está em H1. É justamente quando você cria um artigo. Vamos entrar aqui no meu site, por exemplo. Logo nesse primeiro artigo aqui, a gente pode verificar uma otimização bem bacana. Esse primeiro título aqui é um H1, certo? E a minha palavra-chave aqui é fontes de tráfego pago. Beleza? Fontes de tráfego pago. Está aqui, bem no início do título, certo? Está dentro de um H1 também. Os outros títulos, como você pode ver, tem uma imagem aqui, alguns parágrafos antes da imagem. Isso daqui é um H2. Esses títulos aqui são H2, subtítulos, certo? É bem interessante usar subtítulos no correio do seu texto, H2. Você pode observar, eu estou utilizando, H2. Os parágrafos são bem curtos. Estou usando as bullet points também, que vocês podem observar, certo? Coloquei aqui um box de captura, outro H2 aqui, um link aqui. Tudo isso aqui chama a atenção do seu leitor. Isso mostra para o Google mais foco naquela palavra-chave. Então, é importante vocês utilizarem o H1 para o título principal e para os subtítulos, os H2, né? Utilizar sempre o H2. Palavra-chave. Você deve usar algumas vezes a sua palavra-chave no decorrer do seu texto para mostrar para o Google que seu texto fala sobre aquele assunto. Se você, por exemplo, escolheu fontes de tráfego pago, quando eu estiver escrevendo aqui o meu artigo, eu devo levar em consideração, algumas vezes, a menção dessa palavra-chave para que o Google, ao analisar o meu artigo, ele veja que eu estou utilizando a palavra-chave no decorrer do artigo, certo? Isso é importante demais para a otimização do seu conteúdo e para que o mesmo possa ficar bem posicionado. Sempre pegar a palavra-chave, colocar no título, colocar na URL, colocar na descrição e colocar em algumas partes do seu texto. Mas escreva naturalmente seu texto sem estímulo de palavra-chave. Se você focar bastante nessa questão de palavra-chave, você escreveu aqui um parágrafo, só naquele parágrafo colocou cinco palavras-chave. cinco vezes a mesma palavra-chave. O Google vai te penalizar por isso. Por quê? Porque você está fazendo aí algo que, de certa forma, foge a regra das diretrizes do Google. Então, não é muito bom você pegar a palavra-chave que você está trabalhando e repetir ela diversas vezes dentro do seu artigo. Faça isso naturalmente. Escreva naturalmente, colocando todas as informações que você quer colocar e colocando de vez em quando a palavra-chave ali de forma natural para que o Google visualize isso e não te penalize aí futuramente. Seja natural, coloque sua palavra-chave sempre que necessário e coloque também variações dela. Beleza? Imagens. Como é que a gente trabalha com as imagens? Ó, imagens são muito importantes para os seus artigos. Isso a gente já viu, já estudou e sabe a importância delas. Ela chama a atenção da pessoa que está lendo. Se eu tiver só texto aqui, isso vai ficar muito cansativo para o meu leitor e ele vai acabar saindo. Então, é sempre bom você colocar imagens no texto de vocês para que o usuário fique aí com o visual até agradável, né? Para poder ler, para poder mastigar o conteúdo aí de forma bem natural. Quebra um texto e ainda ajuda na otimização. Boas imagens fazem a diferença. Usar boas imagens nos seus artigos vão aumentar aí muito a taxa de leitura e de permanência no post. Claro que não é apenas jogar uma imagem no artigo e pronto. Temos que otimizá-la, né? Para isso, nós temos o plugin aí, o SEO Friendly Images, né? Que é um plugin aí que você pode estar utilizando e otimizando as suas imagens. Lembre-se também das ligações internas, né? Que você pegar um artigo, colocar um link de um outro artigo aí para interligar esse artigo que você criou anteriormente. Isso se chama link interno. Dentro das estratégias de SEO se chama link juice, que é você transferir a autoridade de um artigo que já está bem ranqueado para um outro artigo que você acabou de criar, ok? Se possível, depois dê uma estudada sobre isso, o link juice, que é bem importante aí para o entendimento e para o aperfeiçoamento das suas estratégias de SEO. Categorias e tags também assumem um papel muito importante aí dentro da organização e a hierarquia de organização do seu blog. Beleza? As imagens, quando você colocar uma imagem no blog de vocês, você vai ter a oportunidade de colocar uma tag out, que é justamente um texto para quando a imagem não aparecer. Digamos que você colocou a imagem, a imagem quebrou e não apareceu. O que vai aparecer é um texto alternativo, certo? Out text, que é um texto alternativo que vai substituir aquela imagem quebrada. é muito bom e é sempre recomendável dentro desse alt text você colocar a palavra-chave que você está trabalhando, certo? Para que assim as imagens também sejam otimizadas e apareçam também lá no Google Imagens. Beleza? Dito isso e mostrado todas essas dicas aqui, eu vou encerrando essa parte 3 da otimização de conteúdo. Espero... Tem muitas outras coisas que podem ser abordadas que eu não falei aqui nessas 3 aulas, certo? É muita coisa mesmo que o SEO abrange e que não dá para passar tudo isso de forma mastigada para vocês. Estou dando apenas a base porque é um curso para iniciantes mesmo. E depois, se vocês quiserem se aprofundar na questão de otimização de conteúdo para SEO, vocês pesquisem aí na internet. Tem algumas pessoas aí que trabalham com SEO que são bem feras nesse mercado, ok? Inclusive, no final do módulo, eu vou estar gravando um vídeo aí mostrando um dos produtos e uma das pessoas que eu acompanho que manja muito de SEO e que vai ajudar bastante se você também o acompanhar. Tranquilo? Deixo aqui o meu forte abraço aqui para você. Qualquer dúvida, como eu já venho falando aí, basta deixar aqui o comentário abaixo do vídeo ou me procura lá no ambiente de curso, beleza? Curte esse vídeo aqui no YouTube, compartilhe com a tua audiência, ajuda a comunidade a aumentar e ajuda também a outras pessoas aí a conhecer esse mundo magnífico de trabalho de otimização de conteúdo que faz parte da estratégia de SEO, ok? Então, deixo aqui o meu forte abraço, sucesso e até a próxima aula.